Você tá aqui pra gente conversar. Tô chegando, você já chegou, já sentou pra gente falar um pouco. Bom dia pra você, bom dia pra toda a equipe, bom dia pra você que tá aí em casa aí. Vamos aqui cantar um pouco pra você tocar, falar um pouco da nossa trajetória, da música, né, aqui em Sergipe. Essa coisa boa que a gente tem que é a arte, né? Com certeza. Ó, no comecinho do programa eu falei sobre o dia do Nordestino, que é no domingo, a gente tá na semana, né, no mês do Nordestino também. A gente falou agora um pouco sobre cultura lá em Laranjeiras. Você tem muito essa pegada cultural. E antes de você começar a falar sobre esse seu estilo, eu queria que você me dissesse quem é esse tal de Bob Lelis e como foi que ele surgiu na sua vida. Pois é, Bob Lelis surgiu em 2013, 2014, quando eu comecei a desenvolver projetos culturais. Então eu comecei a criar projetos culturais e um deles era um projeto musical que homenageava a Clemilda, né? E um projeto que não era pra mim, era pra outra pessoa defender. E aconteceu que eu acabei gravando, né, de forma mais cômica, e esse personagem surgiu pra defender esse projeto. Só que o projeto foi tão interessante que o artista Bob Lelis aconteceu, né? E aí outras, fui gravando outros discos, fazendo outros projetos musicais, fazendo outro projeto cultural que é a Rural do Forró, que a gente vai falar um pouquinho, desenvolvendo livros também, né, escrevendo livro. E o Bob Lelis foi defendendo toda essa trajetória, virou artista, Sérgio Pano, né? O Iguaçu criou um Bob Lelis e a gente tá até hoje aí na estrada defendendo essa história. Que maravilha, ó. Você já falou aqui da Rural e a gente não pode falar o nome de Bob Lelis sem citar esse projeto maravilhoso, Forró Itinerante, que é levado aí pela Rural, levando nossa cultura, nossa diversão pra onde quer que ela vá. A gente tem inclusive um trechinho do vídeo, eu vou pedir pra soltar, que mostra, né, esse seu trabalho com a Rural aqui por nossa cidade, pelo nosso estado, levando muita animação. Vamos conferir esse vídeo? Dá pra soltar ele agora? Olha aí, ó. Esse aí é o trabalho que você faz com a Rural, Forró Itinerante. Com a Rural, na rua, tem adesão dos artistas, do público também, certo? Um projeto que a gente, ó, Laranjeiras aí apareceu, acabou de falar Laranjeiras, eu já estive lá em Laranjeiras também com a Rural algumas vezes, e alguns grupos daqui que se apresentam, artistas, tá vendo? E é um projeto que foi abraçado, não só pelo público, mas pela classe artística. E a gente circula pelas ruas, não só da cidade de Aracaju, mas também de outros municípios, levando o forró, porque a ideia da Rural é valorizar o forró como patrimônio cultural e valorizar o artista sergipano, né, porque levar a música sergipana pra o público, né, o artista aí, aonde o público está, e levar a nossa cultura. Muito bem, então vamos ouvir um pouquinho de música? Bora. Bora, a gente podia cantar um pouquinho de Luiz Gonzaga, né? Quando eu voltei lá no sertão, que mangá de januário, como o fóreo trateado, só de baixo, cento e vinte, busão preto, bem juntinho, que nem negue pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo, de Itaboca, rancharia, de Salgueira, Bordocó, januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, velho, Jacó. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai, Luiz. Respeita os oito baixos do teu pai. Que maravilha! Sempre bom ouvir Luiz Gonzaga. E a gente está numa semana interessante, né? A semana que é a semana do Dia do Nordestino, né? E Luiz Gonzaga é um representante, é a altura, de todo esse legado que a gente carrega aí. Ele cantou, não só para o Brasil, mas cantou para o mundo todo, a cultura nordestina. Então é bom a gente sempre cantar um pouco do Baile Lula. E você é um desses cantores, um desses forrozeiros que resgata essa cultura, o forró autêntico. E se eu não me engano, eu já ouvi o Bob Lelis cantando algumas vezes. Ele tem muito aquela pegada também do forró do duplo sentido, mas aquele forró, né? Isso, no primeiro projeto que eu lancei, que foi esse projeto, o forró gozado, que era em homenagem à Clembio, eu cantava, eu canto ainda, né? Tem um bloco no show que a gente desenvolve essa onda com músicas da nossa artista, homenageando. E aí entre as minhas músicas também de duplo sentido, que foi o primeiro disco lançado. Que maravilha! Depois veio o Flor de Açucena, depois veio o Forró A2, lancei esse ano também um Arrastapé, né? Antes do São João, para comemorar essa nossa tradição. E é isso, a gente vai aos poucos, como compositor, atuando aí no mercado, lançando músicas. Quem te conhece sabe que você já tem aí uma estrada na música, como músico, atuando como músico aqui em nosso estado. Mas como cantor, né? Como cantor de forró, você faz parte de uma nova geração de cantores de forró. E que leva esse estilo, como a gente estava falando agora há pouco, do forró autêntico, do forró tradicional. São três discos, né? Já gravados? Três discos, três discos. Dois EPs e um disco, né? Que é o Flor de Açucena. O que a gente pode ouvir desse trabalho ao final? Ah, eu podia cantar do Flor de Açucena a música Feitiço, que é uma música que eu gosto muito. Que é um shot, né? Morena me feitiço Lame o meu coração Carregado nos seus beijos Sua corda de caranguejo Embolado nesse amor Morena me feitiço Morena me feitiço Morena me feitiço Morena me feitiço Lame o meu coração Levado pela beleza Sou folha na correnteza Dançando contigo eu vou Adoro essa música Que maravilha Dançando contigo eu vou Laia Eu quero ela encher de beijos Teu cheiro me embriagar Mansinho lhe fazer chamegue Eu quero é me aproveitar Do dengo do teu olhar Do dengo do teu olhar E aí vai Que maravilha Essa música é uma composição minha com o Tiago Ribeiro Que é o meu primo, né? E Flora Rocha, que é um artista também E foi uma grata surpresa Essa música Porque eu acho que o do disco Flor de Açucena é a única parceria É uma música que eu gosto muito Tenho um carinho muito grande por ela Ela tem uma melodia gostosa E uma letra também Que eu gosto muito Fala de amor, né? Fala de amor, fala do mangue, fala do caranguejo É engraçado Sabe onde eu comecei a compor essa letra? Na ponte da coroa do meio Você acredita? Essa é uma história interessante Você vê que essas coisas do artista e do compositor Ela acontece assim de maneira inesperada Então eu estava de manhã cedo na ponte da coroa do meio Naquele trânsito danado Então quando eu olhei para o manguezal Aquilo ali me acalmou E o manguezal estava com uma tês bonita Parecia a pele de uma morena Aí eu comecei a compor Escrevi no carro mesmo Morena me feitiçou Lameou meu coração Artista é assim mesmo Iguaçu, ou melhor, Bob Lelis A gente vai dar uma pausa rapidinha Nessa conversa Para a gente vir com outras informações Aqui no Sergipe Noab Daqui a pouco a gente continua em estúdio Com o Bob Lelis Falando sobre música também Sobre a nossa cultura Além de cantor, compositor Você agora também é escritor E tem um livro Que livro é esse? Pois é, eu lancei o HQ História em quadrinhos Que fala um pouco dos personagens Da nossa cultura aqui Nesse primeiro livro Alguns personagens Ele aí já apareceu na tela Se chama Bob Lelis E a Rural do Forró Em Busca das Cores Que é um misto de ficção e realidade Porque a Rural e eu Nós estamos lá com um personagem Nós resgatamos também aí O Papagaio das Asas Douradas Que a gente tem essa história Do nosso Papagaio das Asas Douradas Aqui no nosso estado E que faz parte De uma das músicas Do nosso foguedo E esse livro Ele traz um monte De personalidades Da nossa terra Alguns que já se foram Tem Rogério Tem Clemido também Que participam aí Dessa historinha É uma problemática cultural E tem a ver com essa história Da Rural Circular por aí E visitar outros municípios E beber um pouco dessa fonte Que a gente tem aqui Essa fonte cultural Então eu tento retratar isso Para a criançada É um livro infantil É um livro infantil É, o que é interessante Porque esse livro Visa estimular Não só a leitura Na primeira infância Mas também Já pontuar Na mente da criançada A presença desses elementos Culturais da nossa terra Bob Lelis A gente teve um momento Muito difícil Para todo o planeta Que foi o momento Da pandemia Mas para você Foi um momento importante Na sua carreira Foi um momento Que você produziu bastante Produzi muito Muito Realmente É difícil a gente Pensar nesse antagonismo Porque foi uma coisa Tão complicada Para a gente Mas o artista Em si Eu consegui mergulhar Nesse meu papel De artista E tirar De dentro Muita coisa Que aí surgiu Esse livro Eu gravei disco Tendo várias músicas Apareceram Fui compondo E gravando Sempre com muita dificuldade Porque foi um momento Que todo mundo parou Mas essa produção Artística Foi efervescente Então Eu tive Essa sorte Nesse momento Consegui produzir Muita coisa Vamos ouvir então Mais uma Autoral Do Bob Lelis Toca um baiãozinho Se chama Jogo do Amor Nesse jogo do amor Nós estamos em empate Falta coragem Para falar Menina Me assina É querer te amar Nesse jogo do amor Nós estamos em empate Falta coragem Para falar Dos dois lados A solidão Assusta Menina Me assina É querer te amar Muitos dizem não saber Com o coração falar Alguns dizem pensamento Eu te digo em meu cantar Feito um passarinho Preso Lamentando O seu pesar Coração Falar por ele Na esperança De voar Que maravilha Essa está em qual disco? Está no Flor de Azucena Também Flor de Azucena É o primeiro É o primeiro disco É Não, na verdade O primeiro foi o Forró Gozado Depois veio o Flor de Azucena O Flor de Azucena Foi interessante Porque você falou de pandemia E ele foi gravado na pandemia Com toda a dificuldade De você entrar em estúdio Reunir pessoas Para gravar E eu Tive a sorte De ter dois canarinhos Lá em casa Que são duas Duas filhas Você tem uma família musical Na verdade Eu tenho uma família musical Tanto por parte de mãe Como por parte de pai Também E aí Eu pude desfrutar Dessa possibilidade Porque Nesse disco Elas cantam comigo Que lindo Todas as vozes femininas Foram feitas por elas Entendeu? Então assim É um registro muito bonito É um disco que eu gosto muito Com certeza A gente está chegando Ao finalzinho Do nosso programa O Sergipe Noir Está chegando ao fim Eu agradeço Ao carinho da sua audiência Foi maravilhoso Ter você aqui com a gente Continue conosco Na TV Atalaia Na sequência Tem o Câmara em Ação Com a Caroline Prata E às 11h50 da manhã Você fica com o Sérgio Cursino A gente vai ficar com um pouquinho mais A gente volta na segunda-feira Às 7h25 E você acompanha mais um pouquinho Do Bob Lelis Vamos lá Nesse jogo do amor Nós estamos em parte Tchau gente Um abraço pra vocês Botar coragem pra falar